Música Bom, hoje eu tenho o prazer de mais uma vez conversar com o Lauro, Lauro Bonde, essa feira que está aqui do meu lado. Lauro, existe uma curiosidade, principalmente com relação ao início de carreira. Como é que se formou essa musicalidade no Lauro? Eu, rapaz, eu com nove anos já, meus tios cantavam música sertaneja, todo mundo da minha casa, da minha família, da minha mãe, todo mundo canta sertanejo, toca sanfona, mas ninguém seguiu a carreira de música. E aos nove anos eu já comecei a cantar, fazer shows, em bares, e onde dava pra ir. Com doze anos eu fiz a campanha política, com dezesseis anos eu caí na estrada mesmo, fazendo bailes, lá no Paraná, sou martingaense, né? Então, de lá pra cá, venho aí com... logo depois veio a minha entrada no Monge do Forró, né? Que eu fiquei dezenove anos lá, e estamos aí, já quarenta anos de carreira. Você acha que a família tem influência musical no artista? Você, por exemplo, falou aí que ouvia, né, seus pais, enfim. Isso influenciou muito hoje o teu ritmo, não? Olha, eu digo que... Ajudou muito, porque eu, aos quinze anos, eu quis começar a tocar guitarra, eu virei roqueiro. Se não fosse a influência da minha família, eu não teria essa aptidão pelo sertanejo, pra poder estar fazendo o que eu faço hoje, que é o sertanejo com o forró, né? Então, influencia, assim, ajuda muito, mas o que diz mesmo, tá no sangue, assim, uma coisa que vem do sangue, tanto eles já vêm, já, dos meus avós, então, enfim. Influencia, assim, é o sangue, né? Agora, tem um detalhe. A maioria dos grandes nomes da música hoje, aqui no Brasil, passaram por Barzinho. Você teve essa oportunidade? Tive, tive. Teve uma hora que eu cansei muito de estrada, né? E meus... eu tinha minha filha pequenininha, meu filho. Falei, não, não vou perder, eles crescendo, e... Eu vou... vou ficar... Eu fazia baile na época, viajava muito. Fazendo baile. Brasil inteiro, assim. Isso em Maringá. Falei, vou fazer só barzinho agora, Maringá e Londrina. 100 quilômetros um do outro, tinha muito bar e tal. Fiquei aí uns dois anos fazendo barzinho, foi muito importante pra mim. Musicalmente, abriu a mente pro MPB, pra outras coisas e tal, pra bater no liquidificador, né? E virar, ó, essa vitamina que tá agora. Agora um detalhe, todo mundo quer saber. Como é que foi a tua passagem pelo Bond, já que você foi um dos grandes vocalistas do Bond? Ah, isso aí foi uma coisa de Deus, né? Na época que eu tava... justamente depois dessa época do barzinho, apareceu um cara, viu no... Pô, cara, eu quero te... eu quero te... eu quero... é... bancar um CD seu. Aí aquele sonho, né? Pô, agora eu vou gravar um CD em São Paulo, vou fazer... Só que você não pode fazer barzinho. Beleza, eu falei, tá bom. Ele foi lá, pagou o CD e tudo mais. Só que daí ele falou, só que você não pode... Tá, só que tá, cadê o dinheiro? Ele não vendia show. Tinha o CD, não tinha show, né? Então, é... Até saí do foco da pergunta. Mas, enfim, é... Dessa época, né? Foi justamente nessa época aí, que através desse CD que eu gravei, que o DJ Maluco conseguiu ouvir lá no estúdio e falou, eu quero esse cara na minha banda. E aí foi essa bênção enorme aí, que Deus, que eu já tava vendendo carro, vendendo computador, vendendo tudo. Pra poder sobreviver. Aí eu entrei no Bond, foi essa bênção toda aí. A gente sabe que a gente tem os bons e os maus momentos na nossa vida. Qual foi o melhor... O teu melhor momento? Onde quer que seja? O melhor momento musical foi quando a gente... Eu gravei o Agarra, assim... Foi logo que eu entrei. E na outra semana a gente já foi convidado pra fazer o Faustão. O Faustão, no programa, já falou, a semana que vem vocês vão estar aqui de novo. Aí falaram o ponto dele. Não, a semana que vem eles não podem. Aí ele falou, então é na outra. Na outra semana eles vão estar aqui. Aí dali pra frente foi legal. Foi turma do DJ, Gugu. Então foi assim, foram cinco anos, assim, muito bacanas. Hoje um homem realizado ou ainda falta alguma coisa? Falta muita coisa. É... Como um homem realizado, um pai de família e tal. Falta também, lógico, continuar, dar continuidade. Mas artisticamente falta muita coisa ainda. Contatos pra show, enfim, redes sociais. Na rede social você procura lá, arroba Lauro Bondi, Lauro Bondi Oficial e Fórmula Show. Contrate Lauro Bondi. Você não vai se arrepender. Principalmente a galera do São José News. Com certeza, São José News. Tamo junto. Um abraço, querido. Obrigado. Um abraço. Obrigado, obrigado a vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoa na dia se bela Num sertaneja de me gabonito A inimiga, nas indivíduas, loucura Se reina mulherada do mundo da madrugada Já na ticado vivo, pota invocar Na nossa prendada, ter um esterezo Ganhando uma poção, sem bons arranhos Sábate, entrepida e agarrada Por favor! O meu dá o dia acabou Da cara de mulherada Acolindo o doido, mudando de amor pura Agarra, agarra, agarra de mim Boa, cara, morrer, quebra toda só pra mim Alta, rote, agarra A galera que vem, eu tô no meu brilho, já vou por lá A cara, a cara de mim, porra da porra, quebra toda só pra mim Ah, 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 ah Uh, assim, muito demais Aleal, quanta gente por virar Oh, 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 oh Eu tava, 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 eu Obrigado.